O Domingo do Jogo nós temos o primeiro objetivo conseguido que era não sofrer golos em casa e levar a eliminatória. Nós sabíamos que, independente do resultado, a eliminatória vai ser sempre resolvida na Roménia e o nosso grande objetivo, um dos grandes objetivos para este jogo era vencer como é sempre mas não sofrer de golos para nós era o segundo objetivo mais importante. Boa noite, Rodrigo, membro do 0-0. Eu perguntava de queilações é que foi possível retirar deste encontro para o encontro da próxima terça-feira na Roménia? Eu acho que A Roménia foi uma equipa que ganhou o resultado. O único que podemos tirar este jogo é continuar com este registro na Roménia. Sabemos que marcar um gol na Roménia vale como dois e estamos dentro do apoio. Com essas relações foi que temos um Portugal capaz de continuar neste registro e o Portugal vai chegar à Roménia com o grande objetivo de continuar a ser Portugal e jogar a Portugal. Porque acreditamos que impondo o nosso jogo na Roménia iremos conseguir levar de vencida e o nosso objetivo neste momento só pode ser o que é chegarmos à Europa. O que faltou foi um bocadinho de seguimento no último terço. Às vezes com uma precipitação, mas tomadas de decisões que não foram tão corretas. Também fruto um bocadinho da intensidade na qual o jogo estava a ser jogado. Quem teve a oportunidade de ver, sentiu-se a pergunta absoluta que foi um jogo muito intenso, muito disputado, onde tivemos que estar 90 minutos altamente concentrados e isso também nos desgasta. E depois, em alguns momentos, não conseguimos ser tão claridentes para poder fazer o golo. Acredito que iremos recuperar e iremos estar disponíveis para depois, na terça-feira, sermos melhores nesse fator. Mais preocupante do que disse era se nós não tivéssemos criado oportunidade nenhuma de golo. E isso aí para nós é grande preocupação. Se nós criarmos, estamos a ter oportunidades de golo. É algo que nos satisfaz, ainda não na totalidade, porque queremos fazer o golo, mas é algo que eu acho que vai acontecer. Tchau. Tchau. Tchau.